Fosse ainda senador, sim ou não, a Flavio Dino, ministro do Supremo? Eu convivi muito com ele. E você, por exemplo? Você pode não concordar com as posições uma ou outra dele. Agora, em termos de conhecimento, em termos de cultura, de conteúdo, é um cidadão que tem estofo para estar no Supremo, não tenha dúvida.